Morreu hoje o narrador Luciano do Vale. Ele tinha 66 anos. Luciano passou mal quando viajava para a Uberlândia, onde narraria uma partida do Campeonato Brasileiro de Futebol. Ainda não se sabe a causa da morte. Luciano do Vale chegou ao aeroporto de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, às 2h35 da tarde. Ele embarcou no voo que saiu de Congonhas, em São Paulo, uma hora antes. Ainda no avião, ele passou mal. O repórter da TV Globo, Marco Aurélio Souza, estava no mesmo voo. Não teve uma grande confusão, ninguém ficou sabendo no voo que ele estava passando mal. Quando a gente chegou aqui em Uberlândia, aí sim, todo mundo desceu e o Luciano ficou no avião. Junto com o médico, esperando aí a ambulância, né? Porque, enfim, o avião já tinha avisado desse problema. 35 minutos depois de o avião pousar, Luciano do Vale deu entrada no hospital, com parada cardiorrespiratória. Morreu uma hora depois. Luciano do Vale foi para Uberlândia para narrar a partida entre Atlético Mineiro e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, amanhã às 4h da tarde. Ao longo de 50 anos de carreira, Luciano se tornou um dos maiores narradores esportivos do Brasil. Começou cedo, aos 16 anos, na Rádio Educadora de Campinas, no interior de São Paulo, onde ele nasceu. No início da década de 70, entrou na TV Globo e participou de grandes coberturas esportivas. Foi um dos narradores da Copa do Mundo da Alemanha, em 74, e depois se tornou o principal locutor da TV Globo. Luciano também narrou corridas históricas da Fórmula 1. Como bicampeonato de Emerson Fittipaldi, do sul da Bahia pela internet, Emerson Fittipaldi disse que Luciano do Vale foi mais do que um narrador. O Luciano participou muito da minha vida. Para mim é um dia muito triste. Eu quero prestar uma homenagem muito grande a esse ícone de esporte brasileiro. Ele marcou um sistema de narração, um conceito completamente diferente, com a voz maravilhosa que ele teve. O último grande evento dele na Globo foi a Copa de 82, na Espanha. Júnior vai embora. Que lançamento para Júnior no mapa. A minha lembrança de Luciano, principalmente, o único gol que eu fiz em Copa do Mundo, foi ele que narrou em 1982. Luciano passou pela TV Record e seguiu para a TV Bandeirantes, onde estava até agora. Em mais de 20 anos na Band, se firmou como o maior nome do esporte na emissora. Isso que a gente via na televisão, aquela emoção toda, aquilo era o Luciano. Ele era assim também no dia a dia. Luciano do Vale se sentia à vontade neste ambiente, uma cabine de transmissão. Ele criou uma marca na narração de grandes esportes, como o futebol e a Fórmula 1, mas também ajudou a popularizar outras modalidades, como o vôlei e o basquete. Foi o conhecimento dele no mundo esportivo que conquistou o respeito de atletas e de companheiros de trabalho. Uma perda lastimável, né? Eu acho que o Luciano do Vale foi o primeiro grande âncora esportivo do Brasil a acreditar que o esporte no Brasil não era só futebol. Nós carinhosamente o chamávamos de Luciano do vôlei. Foi Luciano que criou os apelidos inesquecíveis de Magic Paula e Rainha Hortência. Quando ele viu nós duas jogando, ele fez o estar da lasta tão grande que o Brasil inteiro passou a nos conhecer. O jornalismo esportivo perde um profissional exemplar, os amigos perdem um companheiro e tanto. Ironicamente, no fim de semana que começa o campeonato brasileiro e no ano da Copa do Mundo do Brasil. É assim que é a vida. E aprendemos a admirar o Luciano, não só pelo grande locutor, por uma voz inconfundível, que ditou uma escola de locução na televisão brasileira, mas acima de tudo por um cidadão apaixonado pelo Brasil e pelo esporte brasileiro. Então, o Val Bueno trabalhou com o Luciano do Vale aqui na TV Globo e falou sobre o companheiro. Nos últimos 37 anos, Luciano do Vale e eu disputamos cada ponto de audiência na TV esportiva do Brasil. Para poder enfrentá-lo, tive que me esforçar muito, tal a capacidade que ele sempre teve. Uma concorrência dura, mas leal, que nos fez bons amigos. Infelizmente, hoje a comunicação deste país fica mais forte.